Bielzinho, cadê? Cadê o Biel? Cadê? Bielzinho, cadê? Cadê o Bielzinho? Bielzinho, cadê? Você me ajudou a ir na cama? E aí depois que arrumasse, eu falei que não podia brincar de... Pula! 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 A Erika, aquele dia que a gente estava tirando as fotos, e aí a gente brincou de pula pula aqui, não foi? Pula! Rá! Vamos aqui? Oi, gente! Iniciando um vlog da semana e... Oi, gente! Quase caí! Oi, gente! Como que a mamãe fala? Estamos aqui nos preparativos para irmos para o zoológico amanhã. Vamos abastecer essa mochila com lanchinhos. Já temos aqui fruta, banana... Vou colocar você aqui perto da mamãe. Você vai ficar aqui perto da mamãe. Pegamos uma mochila do Gabriel aqui para abastecer ela de comidinhas. Coisas para a gente ir beliscando no caminho e lá também durante o passeio. Gente, que aventura! Amor, eu acho que eu nunca fui no zoológico. Você já foi? Se eu tiver ido foi quando eu era muito pequena. Parece que eu lembro, assim, mais ou menos. Eu acho que eu estou mais animada do que o Biel. Essa pipoquinha aqui é tradicional, tem que ter. Só coisinhas saudáveis, né? A banana é saudável. Bolachinhas. Curar a dieta com tudo, né, gente? Biscoitinhos Kids. Esse é um pouco mais saudável. Cachorro. Ele chegou a suspurar. Bolachinhas de sal. Sabor pizza. Clube social. Queijo, tomate, manjericão. Bolinho balduco. Ai, gente, aqui está com gosto de infância. Está muito legal esse aqui. Dorito. Negrespo. Tem uns sucos que eu não sei. Acho que a gente vai... Colocar na geladeira e levar amanhã de manhã. Colocar amanhã de manhã. Vamos ver. Ah! Não é isso não. Tem mais uma coisa aqui no esconderijo secreto. Esse é o esconderijo secreto, ó. Como se já não bastasse, né? O tanto de bolacha, o tanto de coisa. Ainda tem mais umas guloseimas aqui. Tchau! Tchau, tchau. Como se já está fazendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos, onde que a gente chegou? Chegamos, a gente já está mais empolgada do que qualquer menino aqui Ela veio a caráter Chegamos, eu amei o pinchado Olha o elefante de mentira Fala aí o que você trouxe para o piquenique, bolo? Que delícia Nossa, você ficou lindo aí Meu saritinho Estou lindo Ah, não, a gente está muito fofo Eita Gira O que era aquele leiro? O que era aquele leiro O que você viu lá em cima? O que era? O que era aquele leiro? 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 É, não sei O que era aquele leiro? Não sei A vitamina O que era aquele leiro? O que era aquele leiro? Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Gat buris Bom dia 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 É verdade? E outra aqui! Gente! Olha ela tentando subir! Olha! Olha ela tentando subir, não está dando ponto, Biel! Que graça! Oh, Donte, olha lá e empurrar! Olha lá, olha o sacardão! Nossa, fica arrepiadinha! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Veja lá, olha lá! Olha lá! Uh, é amor! Não é muito bem, Dade! Não é muito bem! Não é muito bem! A gente já está com a mão de uma louca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Chega Chega Assim Vou tentar no colinho Viu 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 Como que a tartaruga lá no zoológico faz? Como que ela anda? Isso mesmo Viu 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 Que menino mais gostoso, mamãezinha. Ah, você vai ver? Você tá camuflado aí. Mas... Eu não posso deixar os dois um segundo. Olha o que que dá. Achei! Tá bom! Pede! Pede! Não! Acabou! Mais! Vou fazer uma torta de frango muito fácil, muito simples. Pra aproveitar um frango que tá aqui na geladeira. Bora. Piel se entalha no quartinho dele brincando. E o Antônio tá aqui do meu lado. Vamos ver o que que vai dar. O forno já tá pré-aquecendo. Vamos desfiar o frango. Ah... Franguinho. Franguinho. Quem que fez esse franguinho gostoso? A vovó. Foi a vovó Lena, né? Vovó Luzia. Vovó Luzia. Também faz um franguinho gostoso. Vovó Lena. Vovó Lena, né? Fez esse. A gente agora vai desfiar assim, ó. Aqui, ó. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Tá imitando a mamãe? Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Desfiar. 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 Isso mesmo. A gente vai desfiar. Isso aqui vai ser o recheio da torta. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Não, não tô acreditando. Eu entendi. Oi, gente. Quem que te ensinou isso? A mamãe. Foi a mamãe? Mas eu nunca te ensinei. Foi a mamãe. Você viu, né? A mamãe fazer nos vídeos. Nos vídeos. Eu entendi. Bielzinho, você já tomou um banho, né? Colocou uma blusa de frio. Porque você tava brincando na água, não foi? Aí a mamãe foi te secar. Aí eu já dei banho, né? Não, deixa a blusinha. Tá frio. Seu corpinho tá frio. Tem que ficar quentinho. Tem cenourinha. Cenourinha. Tem cenourinha. Tem cenourinha. Pode comer. Tá gelado. 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 Tá gostoso? Hum. O que mais? É. Agora vamos deixar o frango. É morrinho. É morrinho. Agora a gente vai colocar os ingredientes aqui. A mamãe vai conferir a receita. Biel. Olha ele dançando. Olha! цinho Quero babô. Babô. Biel babô! E eu babô? Olhem só, estou testando um cenário diferente E falando em diferente, né, novidade Olhem esses quadros Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Mas eu tô muito empolgada Por isso que eu quis testar esse cenário aqui Eu coloquei, tentei gravar mais de lá Só que eu tava sem apoio, né O celular, só consegui apoiar ele aqui Mas enfim, antes de falar pra vocês O que que aconteceu com a torta Que a gente começou a fazer ontem, né Bielzinho e eu Eu vou falar sobre como foi o passeio no zoológico No domingo, gente Ai, foi tão legal Foi um dia tão especial, um dia tão bom Sério, não tenho palavras pra dizer Jamais imaginei que ia ser tão Assim, eu já sabia que ia ser bom, né Que ia ser divertido e tal Mas foi, superou minhas expectativas Porque eu confesso Que eu tava, assim, com medo de ser muito cansativo De ser complicado, né Com os dois O Antônio Pequenininho O Biel Sabe, eu achei que ia ser meio difícil Achei que a gente não ia Eu tava com medo De a gente não conseguir curtir direito o passeio Sabe, e ficar aquela coisa meio difícil Mas, muito pelo contrário Foi super tranquilo Foi muito divertido Foi muito bom O clima colaborou Porque tava fresquinho, né A gente tá agora no inverno Então tá mais fresco Não tava frio Então também foi ok Mas tava fresco, sabe Tava um sol bonito O dia tava lindo Mas tava aquele ventinho fresco Então a gente não suou Sabe, ficou aquela coisa assim Bem tranquila O clima bem gostoso E o passeio foi maravilhoso O Bielzinho amou, gente Eu acho que ele ficou até um pouco assim Como que eu posso dizer? Tipo, tinha hora que ele ficava assim Até meio sem reação De tanta novidade Que era aquilo pra ele, né Ver aqueles animais, assim Eu acho que ele ficou muito intrigado Também com as pessoas Porque o zoológico tava lotado Tinha muita gente Muita criança E ele ficava assim Observando tudo Pra vocês terem noção Ele tava tão animado Tão empolgado com esse passeio Que ele não dormiu Nem na ida E nem na volta E daqui de Unai até Brasília São duas horas de viagem Ele sempre dorme Todas as vezes que a gente foi Ele sempre dormiu na viagem Tipo, a gente foi Tem uns dois meses, eu acho E ele dormiu, né A gente foi pro batizado do meu sobrinho Então assim Ele sempre dorme Mas ele tava tão animado Tão empolgado Tipo, que a gente ia pro zoológico E a gente ficou falando pra ele, né Que lá ele ia ver girafa E a gente fala abigail Porque ele tem um livrinho da girafa Que chama abigail E aí toda vez que ele vê uma girafa Ele fala abigail Enfim Aí a gente ficou falando pra ele, né Explicou que a gente ia pro zoológico Então ele ficou assim Tão na expectativa Que ele nem conseguiu dormir E minha mãe tava com a gente no carro também Então ele ficava acho que Querendo brincar com a avó, né Sabia que a avó tava ali E pensava assim Não posso dormir Preciso ver tudo Preciso aproveitar tudo E aí eu pensei Não, então na volta Ele vai capotar Óbvio Porque tipo, passeou o dia inteiro Depois a gente ainda foi almoçar no shopping E tudo mais Falei, nossa Ele vai capotar na volta Gente, ele não dormiu na volta Eu não sei como ele conseguiu Mas eu acho que ele também ficou tão Ele tava tão agitado Além do passeio Digerindo tudo Querendo contar E falar de tudo Que ele também não dormiu Chocada eu fiquei Mas foi isso Mas assim Ele ficou super bonzinho Foi super tranquilo Claro, né Teve alguns momentos no carro Que ele ficava assim Meio, né Ai, tudo Mas no geral Muito, 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 muito Tranquilo O Antônio dormiu o tempo todo Na ida Na volta Durante o passeio Ele dormiu também Só teve uma hora Que ele deu um super choro lá Mas foi porque ele fez um cocô explosivo Aí depois eu fui trocar ele lá no meio do zoológico Aí nessa hora chegaram os macacos Sério, gente Foi uma farra Chegou um monte de macaco lá Foi muito engraçado Mas enfim Valeu muito a pena esse passeio no zoológico E aqui eu queria deixar Uma reflexão Uma dica Não sei Assim, queria falar um pouco com as mães Principalmente mães de crianças pequenas Não fiquem com tanto medo De fazer certas coisas Assim, pelo cansaço Tipo, ah não Não vou fazer isso Porque vai ser muito cansativo Ou porque Ah, sei lá Meu filho ainda é muito pequeno Ele nem vai lembrar disso Talvez ele não vai lembrar Do passeio De como foi aquilo Mas esses momentos Formam muito a criança Sabe? Porque, claro Não tô falando que você tem que ir pro zoológico Ou fazer passeios extraordinários Mas assim Ter esses momentos em família Esses momentos de sair da rotina É muito bom pra criança Porque isso vai Trazendo uma segurança pra ela Sabe? Porque ela vê também O amor dos pais Vê o amor da família Vê coisas novas Ela brinca Então, isso pra criança É muito marcante Mesmo que ela não se lembre Exatamente daquele dia específico Daquele passeio, sabe? Porque no fim das contas Porque reparando isso, né? A gente às vezes pensa Que a criança vai ficar maravilhada De ver, sei lá A girafa, né? Eu pensei, gente Eu tava assim Criando uma super expectativa De como ia ser Quando o Bielzinho Visse a girafa Porque ele sempre vê A Abigail nos livros, né? E tudo mais E assim, claro, ele gostou Ficou assim, todo, né? Atento Mas o passeio em si A viagem Os momentos De estar ali com a família, né? De estar com a gente Com os avós e tudo mais, né? Com a minha irmã Com o meu cunhado Então assim, ele ficou mais falando Das pessoas depois Do que do passeio em si Então fica aí a reflexão Pras mães, sabe? Não deixa o cansaço E o desânimo tomar conta Se aventurei um pouco Eu sou uma pessoa zero aventureira Eu não sou muito, assim Sou caseira Eu não sou muito de sair da rotina Não sou de ficar inventando muita moda Mas eu tenho percebido Que algumas coisas valem a pena E agora Sobre a torta Gente, vocês não vão acreditar Eu tava super empolgada, né? O Bielzinho Tava todo empolgado Pra me ajudar a fazer a torta de frango Ai, gente Vocês não sabem o que aconteceu Aquela hora A gente tava desfiando o frango, né? E a gente já tava preparando Pra fazer a massa Eu até já tinha quebrado os ovos Antes de começar a gravar Eu já tinha quebrado os ovos Eu já tava preparando E ia mostrar depois Fazendo a massa, né? Aí O Antônio Deu uma crise de choro Ele tava com muito sono Queria dormir Mas tava lutando contra o sono Aí o Gabriel chegou E ficou brincando com o Bielzinho Enquanto eu fui Tentar fazer o Antônio dormir E nessa de dar mamar E tentar fazer ele dormir Eu deixei as coisas lá na geladeira, né? Tampei com um forrinho lá O frango Mas quando eu voltei Gente, entrou uma mosca Num pedacinho Que tinha ficado aberto Assim, do pano Acho que na correria Eu saí meio assim Pra acudir logo o Antônio E aí eu não tampei muito bem E entrou uma mosca lá dentro Aí quando eu voltei Eu falei Aí não deu pra aproveitar, né? Esse tipo de coisa é complicado Aí eu fiquei super decepcionada E aqui eu quero falar outra coisa pra vocês Eu fiquei muito Ao mesmo tempo que eu fiquei brava Tipo, eu fiquei Ai, eu pensei Ai, agora Tentei aproveitar Mas realmente não deu, né? Porque esse tipo de coisa É bem perigoso, né? De, enfim Eles botam as larvinhas lá Os ovinhos Sei lá como é que fala E realmente tinha ficado um bom tempo Porque o Antônio chorou por um bom tempo Aí eu fiquei decepcionada Falei Nossa, que desperdício Ai, não sei o que, né? Fiquei pensando no frango Que eu tive que jogar fora Fiquei me culpando Por não ter tampado o negócio direito E aí, tipo Fui pra começar a ficar brava com o Antônio Porque ele chorou Aí na hora que eu comecei a fazer Eu falei Gente, peraí Vamos lá, né, Lídia? Ninguém teve culpa nisso Se tiver uma culpa Foi eu que não tampei direito Mas assim Eu tava indo Acudir o bebê que tava chorando, né? Ele não tem culpa nenhuma De estar chorando, né? Faz parte da vida do bebê Então assim Não teve, sabe? Foi algo que aconteceu, né? É aquilo Era só a vida acontecendo E isso acabou acontecendo Então assim Eu, sério Eu comecei a ficar estressada Eu comecei a ficar brava Com isso que tinha acontecido Eu pensei, ai, não acredito Eu queria até fazer essa tosse e tudo mais Mas De uns dias pra cá Eu tenho refletido O quanto eu preciso aprender A ser humilde A ter humildade Pra quando as coisas não saem do meu jeito Porque Eu tenho essa mania De querer controlar tudo O tempo todo De, sabe Ai, a criança não dormiu O bebê não dormiu Eu fico brava Fico, né Descontrolada Tipo, nossa Eu não vou conseguir fazer tal coisa Que eu tinha pensado Às vezes a gente quer controlar tudo A gente quer idealizar tudo Mas, gente A realidade vai nos convocar Coisas diferentes Muitas vezes, né? Ali, naquela hora Eu tive que cuidar do Antônio E acabou acontecendo isso Acabou desperdiçando Perdendo lá o frango Mas acontece, né? Outro dia eu faço outra torta E é isso Vida que segue Falando agora Parece ser fácil Mas na hora Eu tive que, sabe Ir internalizando isso E me acalmando Às vezes é uma coisa tão simples, né? Que depois que passa Que a gente vai contar Ou vai lembrar Do que aconteceu A gente pensa A gente se estressa com as coisas, né? E aí depois Eu até fiquei pensando Eu fui dar a janta pro Bielzinho, né? Acabei jantando ali também E naquele momento A gente ficou ali brincando, né? O Gabriel tava lá Com o Antônio A gente ficou brincando E aí depois eu pensei Se a torta tivesse dado certo Talvez naquele momento Eu iria estar fazendo Alguma coisa da torta Preparando alguma coisa Ou terminando a torta Ou colocando no forno Sei lá E eu iria perder aquele momento Talvez eu iria ter que pedir Pro Gabriel Dar janta pro Bielzinho E eu iria viver Aquele momento ali De brincar com ele De dar risada E isso me fez lembrar Outra coisa também Outra reflexão Que a gente ficou refletindo Na viagem de ida Pra Brasília, né? Quando a gente tava Indo pro zoológico A gente viu um acidente Na rodovia E tipo assim Parece que tinha acabado De acontecer o acidente E eu imagino Que foi um acidente bem grave Porque o carro assim Tava, nossa Foi horrível assim Ver aquela cena, sabe? O carro tava todo amassado Eles estavam prestando socorro Pra um cara lá Enfim A gente nem conseguiu Ver muita coisa Mas eu imagino Que deve ter acontecido Algo bem grave mesmo Enfim Não sei se houve alguma morte Mas pelo estado Que tava, né? Tava bem complicado Pouco tempo antes A gente tinha parado Num posto Pra comprar um café Porque eu falei Ai, queria café Porque eu não tinha tomado café Antes de sair, né? A gente parou nesse Num posto Comprou café E gente, o café tava tão ruim Mas tão ruim Que a gente nem conseguiu tomar Sabe? Nem conseguiu tomar E a gente foi falando Nossa, que café ruim É muito ruim Tipo, o gosto O café não tava bom E tava muito doce Tava ruim o café A gente não conseguiu tomar E a gente falou Nossa, ah não Paramos pra comprar o café E o café nem tava bom E tudo mais Pouco tempo depois A gente se deparou Com esse acidente E aí minha mãe Minha mãe A vida inteira Ela tem dessas coisas Ela fica falando assim Nossa, já pensou Se a gente não tivesse parado No posto Esse acidente Poderia ter acontecido Com a gente Sei lá A gente foi calcular Assim o tempo, né? E a gente ficou refletindo Caramba Poderia ter sido a gente Talvez se a gente Não tivesse tido Aquela parada lá no posto A gente poderia ter batido No castro Enfim E aí depois eu fiquei pensando Ok, mesmo que se a gente Não tivesse parado no posto E não tivesse acontecido Com a gente Esse acidente e tudo mais Ainda assim Me fez pensar O quanto A gente não tem O controle das coisas E o quanto Tudo acontece Pela providência de Deus Sabe? Essa é a frase Que eu fiquei pensando Na hora assim Que a gente viu o acidente Que a gente começou a pensar Sobre isso do café e tudo mais Eu fiquei pensando Nada acontece Que Deus não tenha previsto Desde toda a eternidade Quer dizer que Deus Quer o nosso mal, né? Deus quer que aconteça Algo ruim Um acidente Não, não é isso Deus não deseja Mal nenhum pra gente Mas muitas vezes Deus permite Muitas vezes não Se Deus permite um mal É porque desse mal Ele vai tirar um bem maior A gente nunca pode ter dúvidas disso Sabe? Por mais que a gente Não entenda algo no momento Por mais que algo Pareça muito doloroso Ainda assim Daquele mal Deus vai tirar um bem maior Enfim Reflexões aqui Que eu quis trazer pra vocês Então às vezes a gente não entende Porque a torta de frango Não dá certo Mas é porque talvez Desse pequeno mal Deus quer tirar um bem Muito, muito, muito maior E a gente não pode ter dúvidas disso Que essa é a mais pura verdade Deus ele é bom E ele quer sempre o nosso bem Resumão foi isso, né? Do passeio Do que aconteceu ontem com a torta Por isso que eu não mostrei mais a torta Mas agora Eu quero só mostrar rapidinho Pra vocês esses quadros Porque eu estou Completamente apaixonada Esses quadros foram Recebidos do Matheus Eu vou deixar o Instagram dele aí Pra vocês Ele é fotógrafo Olhem só essas fotos, gente Olhem isso Que coisa mais linda Ele tem umas fotografias Assim, incríveis E ele faz esses quadros, né? Ele vende esses quadros Ele coloca as fotografias dele Em quadros E a qualidade É simplesmente maravilhosa Esse daqui é tipo fosco, sabe? Então não dá reflexo Tem um vidro aqui fosco Olhem só Como combinou aqui com o quarto Já tinha muito tempo Que eu estava querendo um quadro Alguma coisa pra colocar aqui E esse aqui ficou perfeito Ficou assim Ainda melhor do que eu imaginava E eu fiquei lembrando Hoje quando eu acordei E olhei pra esse quadro Eu lembrei que Santa Ildegarda Falava, dentre das várias coisas Que ela fala, né? Pra melhorar a nossa saúde e tal Uma coisa que eu ouvi Que ela falava É que assim que a gente acorda A gente deve olhar Pra alguma coisa verde Então pra alguma paisagem, né? Pra algo verde Da natureza E aí Aqui em casa Não tem nada muito verde Tem essa graminha aqui E aí futuramente A gente quer, né? Colocar jardim Colocar plantas Tudo mais Mas a gente ainda não conseguiu Então Quando eu vi esses quadros aqui Eu falei Pronto Todo dia quando eu acordar Eu vou olhar Pra essa natureza maravilhosa Pra essas fotografias maravilhosas Então fica aí a dica pra vocês Eu ainda quero colocar Mais fotografias Do Matheus aqui em casa Eu fui olhar o Instagram dele Assim, fiquei apaixonada Realmente é muito bem feito O Gabriel e eu Amamos Bem feito que eu digo assim, né? O trabalho no geral As fotografias são maravilhosas A questão do quadro também, né? A moldura Tudo de muito bom gosto Ficou lindo, lindo, lindo demais Acho que deu muito certo Aqui pro quarto O que vocês acharam? Gente, então é isso Agora eu quero saber de vocês Me contem aqui nos comentários O que vocês mais gostaram De acompanhar nesse vlog de hoje Foi quase que um vlogão da semana E eu quero trazer mais vlogs Assim aqui pro canal Vlogs da semana, sabe? Juntando várias coisas Que aconteceram na semana Pegando ceninhas aleatórias Mostrando a nossa rotina Nosso dia a dia Me contem aqui nos comentários O que vocês acham De vlogs assim Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau